não raspa ai agora mano se quer trocar ideia mano se quer trocar ideia mano os dois mano Fala galera como é que vocês estão realmente na esfera do fundo do meu coração com todos vocês estejam muito bem correndo atrás dos seus objetivos não é pai, vamos dar o boné aqui ó vambora, agora sim vai estar segura ontem, eu postei uma parte de um livro lá no meu instagram e várias pessoas começaram a me perguntar qual livro é esse, mas muita gente também já tinha lido aquele livro e o que eu fiquei impressionado é a quantidade de gente que já tinha lido aquele livro o nome do livro é lei do triunfo, são 16 leis que fazem você ter sucesso na vida eu parei e perguntei assim, caramba tanta gente leu esse livro, mas qual a porcentagem de pessoas que leram esse livro que tem êxito na vida, que teve sucesso na vida, pouquíssimas, porque gente a diferença não é você ler 100, 200, 300 livros por ano, se você não bota em ação, se você não bota em prática às vezes é melhor até não ler tanto mas ficar agindo, porque aí você vai aprender nada acontece aqui, para de arrumar desculpa para não correr atrás das coisas sua cabeça quer que você fique na zona de conforto o melhor momento é agora, tem que ser agora vai atrás das coisas agora gostou do meu discurso? vou ser vereador pai obrigado o horário do expediente acabou foi uma grande correria hoje aqui, não tem como, não existe perfeição sempre vai ter alguns probleminhas, alguns erros então você tem que aceitar e tentar melhorar todos os dias quando acontece alguma coisa de errada eu fico tipo eu tô normal entendeu olha que viu que isso tá aqui Vini, tá em terra inimiga aqui você veio experimentar né a gente viu com bandeira de impasse pra gravar vídeo, vamos fazer uma parte de coisa já vou almoçar então você já sabe o que você vai comer? eu tô decidindo aí eu perguntei para ele, cadê a irmã dele assim, tá vendo? esse negócio de que a irmã dele não tá aqui isso pra mim é desculpa tá ele falou que ia vir pra cá aí ele veio sozinho então gente, não se esquece de se inscrever no canal do Vini tá a gente tá gravando vários vídeos já gente, o cara pediu Habibs no meu restaurante Habibs a gente vai devolver essa pra assistir o vídeo, clica no link aqui embaixo na descrição pro momento você vai precisar antes que eu né então, o link do vídeo desse cidadão aqui que, moral moral, eu não vou nem trocar ideia o Vini e o amigo dele tão ali trocando ideia o que que eu vou fazer? ele veio aqui pra me trollar, né? só que eu tava preparado pra gravar um vídeo com um gênio mas como ele já me trollou agora eu cancelei com um gênio eu comprei um mini alto-falante que funciona através do bluetooth, olha o tamanho disso vê se eles tão ali conversando se eles foram aparecerem o chão eu carreguei, eu vou deixar ligado esse bluetooth ele tá ligado tá conectado no meu celular e eu vou fazer uma trollagem um vídeo nada aconteceu tá parado aqui e aí, bora? eu preciso comprar um negócio ali o cara parou o Vini ali mano, eu queria te contar uma coisa senão vai ser muito difícil praticar isso sozinho eu coloquei um bluetooth pra bolsa do Vini na bagzinha dele? é, na bagzinha e eu tô com uns barulhos de peida aqui no celular você tem que me ajudar a gravar isso tá bom só vai gravar eu vou apertar o botão você fica me gravando e aí, eu tô com uns barulhos de peida eu tô com uns barulhos de peida e aí, eu tô com uns barulhos de peida eu fiquei assim ó, eu fiquei travado assim eu falei, mano, é real isso eu não parava nunca aí eu falei, será que a Gude ouviu? aí quando eu vi você indo pra lá eu falei, mano, já ouviu olha o que ele quer que eu compre não, vamos lá não pode ficar à vontade se vocês precisarem de resídução pra perguntar obrigado nossa, eu tô atingindo pra você, né? eu não tô entendendo o cara perdeu e sai correndo, tu sabe? foi você, tio ali que você viu, tava na tua frente foi você, né? ele apertou algum bagulho, mano algum brinquedinho aí eu meia falou assim pode ficar à vontade aí do nada a Gude aí eu falei, ficou mesmo? eu acho que eu vou ser eu não sei o que eu vou não sei o que eu vou fazer não sei o que eu vou fazer não sei o que eu vou fazer você tá rindo eu tô rindo você escutou? você tá de sacanagem eu escutei também, mano você tá rindo por quê? mano, para por quê? eu tô vermelho, amor vocês estão me zoando, mano tem alguém peidando não, se eu quero ficar peidando e botar a culpa nos outros é que ele peidou fala que peidou, velho fala que tá furando o intestinal, brother não, mas você vai ficar peidando não é só ir embora, mano eu já fiz esse caminhão aí no mercado já mano, eu vou desligar a câmera então vê se a câmera tá ligada aqui vê aqui tá traído aí, mano pode ver, mano ah, para, mano Ih, deu ruim você não tá peidando mesmo? é isso que eu tô fazendo? e o Mario, mano? você para de apertar esse bagulho, tio toma, toma, toma toma essa bagulha ah, mano para com isso, mano que isso, velho bagulho mó alto, mano você cagou nas calças? não, essa última você colocou tão alto que eu senti tremer que eu ia fazer ele passar vexame, você não tá entendendo? mano Sério que você tá com vergonha de peido? é isso? você tá com vergonha de peido você acaba vindo com o youtube não, mas mano esses bagulhos de vergonha ali é que nem minha irmã ela fez hoje de roupa dela na academia fiquei morrendo de vergonha gente, eu tava contando minhas histórias pra ele de pegadinha ele não tava botando fé esse é o abude das pegadinhas e o Vini agora vai fazer a parte das pegadinhas agora por que, né? agora é a parte de zoar todo mundo então vamos esconder isso em alguns lugares e fazer o pessoal se sentir envergonhado é o cara que não sabe esforçar o cara tá em choque é, mano do que todo mundo é que o meu asso que é assim é que depois ia falar é que depois acharam que era uma bomba irmão é que eu coloquei o bagulho fui pra lá e a menina veio tirar foto comigo Aí eu fiquei extraído, eu não vi o que aconteceu Não, irmão, você vai ver o vídeo, por favor Olha o que eu sei fazer, ó Cê é louco, tio Para, velho Agora eu fui bonzinho, né Ah, mano Cê tá zoando Sai de fora Oi, tudo bem? Posso dar uma olhada no lugar? Obrigado Só raspar o cabelo Nossa, vocês vão tão caro, mano Nossa, tio, vocês vão tão caro, mano Que isso, mano Ô, Abudinho, é melhor ir embora Deixa os caras tramparem, cara É, mano, cê tá arrastando Vai com a gaveta, vocês tão gravando, por favor Não, ele tá fazendo brincadeira Ah, não tô gravando Ele fica, tipo, fazendo brincadeira com os outros Ele falou que iria cortar, mas pelo jeito ele nem queria E aí, já Só tirando Fala pra ele Fala pra ele, bora Vamo embora Pega uma máquina aí Pega uma máquina aí Vamos rapar a cabeça desse maluco O bagulho Já chegou zoando Raspa aí agora, mano Os caras vão trocar a ideia, mano Os dois, mano, cês tão fazendo isso Tá brincando com o bagulho Agora é Eu vou cobrar nesse bagulho Eu vou cobrar depois, viu? Dá pra ir embora já ou não? Quem é você, irmão? Nem te conheço, tio Deixa a gente ir embora, seu corpo Pode passar zero então Em tudo, pode ir embora? Ó, vamo lá Cês já sabem que eu gosto, né? Já Que a gente cortava a mokota, né? A gente já corta a mokota, já manja, né? A gente já corta a mokota, né? A gente já corta a mokota, né? A gente já manja, né? O cara já manja com o meu corto Cês sabia disso aí? Olha como ele... Ó a carinha aqui, né? Para com isso É louco É louco É louco É louco Cê não bate bem na cabeça, não, mano Trancou, né, gostoso? O bicho deu uma trancada Ô, nem gosta de mim, não Eu não te conheço Olha aí, vira a mokota que deu, velho Não, tô sendo trollado no meu canal, irmão Barbearia por Leone, né? Vem cortar com a lei, ó Ó, cola aqui, ó Barbearia com o Leone Shopping é o dourado Vem cortar aqui pra lei os caras Eu me caguei nas calças, tio Você trollou e foi Eu jamais imaginaria que isso ia acontecer Por quê? Eu escolhi o shopping Eu tava terminando, mas eu falei Mano, preciso manter a postura Ó, ele me mandou Nossa, você passou na frente da barbearia Ele me deu um oi, vacilou Falei, mano, tô indo aí Vamos trollar o meu amigo aqui Foi do nada, mano Foi do nada, né? Não esquece de se inscrever no canal dele Galera, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui Valeu mesmo, valeu vindo Tamo junto, agora eu posso sentar e respirar É isso, véi